Fraternais orações, e quando dignos irmãos e irmãs no ano de 2003, o conhecido escritor Down Brown publica o afamado livro O Código da Vinte, que viria mais tarde inclusive a se tornar um filme, traz a lume uma organização misteriosa que até então vivia sob as sombras da Igreja Católica, a agora conhecida, mas ainda misteriosa Opus Dei, e causa grande celeuma e confusão nas mentalidades populares, principalmente por revelar algumas das suas práticas espirituais, dentre as quais a utilização deste instrumento, que particularmente utilizo e vou explicar o como e o porquê do ponto de vista esotérico mais ao final deste nosso vídeo, conhecido como Silício. E faço aqui neste nosso estudo de hoje dignos não como alguém que pega, que pinça um tema polêmico a esmo e fala de forma superficial, livresca e distante, mas sim do ponto de vista de quem tem uma vivência monástica, uma vivência interior, que de fato e de direito envolve estas questões, tanto esotéricas como também monásticas, e que vai envolver inclusive a utilização do Silício, que explicarei mais adiante do ponto de vista hermético e esotérico. Sejam, portanto, dignos irmãos e irmãs, muito bem-vindos a este que é o nosso vídeo 166. Centésimo, sexagésimo, sexto vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Aqui quem vos fala de nosso Laboratório Rosa Cruz de Alquimia é o Frater Cassiano Camilo Compostela. Paz profunda e claro, enquanto você está acompanhando esta nossa reflexão sobre os principais pontos da Opus Dei, curta este nosso vídeo, deixe aqui a sua sugestão para outros vídeos e outros assuntos e também compartilhe nos seus grupos espiritualistas. Deixe aqui nos comentários, sou um apoiador, uma apoiadora assistindo até o final. Todas estas vossas ações contribuem para o crescimento deste nosso canal, mas prossigamos em nosso estudo. Dignos, em suma, antes de entrarmos nas três principais práticas espirituais da Opus Dei, quando vou explicar inclusive o Silício, mas ao final, vamos antes verificar os elementos históricos. Em primeiro lugar, a Opus Dei nasceu exatamente, a sua data oficial de fundamento é 2 de outubro do ano de 1928, por José Maria Escrivá, ou hoje, depois de ter sido canonizado por São João Paulo II, 30 anos depois da sua morte, ele que morreu ali pela década de 70, José Maria Escrivá, São José Maria Escrivá depois da canonização. Vejamos que este era um senhor espanhol, um padre, um sacerdote católico, que na cidade de Madrid, na Espanha e Europa, cria uma organização a serviço da própria Igreja Católica Apostólica Romana, que mais posteriormente foi ser denominada de Opus Dei. Do latim, Opus Dei quer dizer obra de Deus ou obra divina, e é um nome muito específico, muito interessante, porque vai designar a própria essência e a natureza da Opus Dei. Vejamos que a Opus Dei, em primeiro lugar, não é uma organização maligna, malévola, não se trata de uma seita a esmo destinada a conspirar contra a humanidade, contra os governos, contra os países ou quaisquer coisas do gênero. É uma instituição religiosa que tem a mesma essência, o mesmo espírito no contexto da Igreja Católica Apostólica Romana, de outras organizações como os franciscanos, os beneditinos, os carmelitas, os jesuítas e assim sucessivamente. Então verifiquemos que é uma organização religiosa, que trabalha pelo bem e dentro dos preceitos da própria Igreja Católica Apostólica Romana. Quais são as características fundamentais da própria Opus Dei? Em primeiro lugar, é uma organização de prelazia pessoal do Papa, isto quer dizer que é uma organização que não responde aos diretórios, aos mandatários, aos dirigentes regionais. Falamos aqui especificamente dos bispos regionais, então ela vai responder especificamente ao Papa. especialmente ao Papa, por isso é uma organização de prelazia pessoal, sendo, portanto, uma organização internacional e, ao mesmo tempo, independente. Esse é o ponto número um. O ponto número dois é que, ao contrário ou diferentemente de outras organizações católicas, franciscanas, beneditinas, jesuítas, carmelitas e etc., que tiram o indivíduo do seu contexto de vida e o colocam, por exemplo, dentro de um convento, colocam dentro de um mosteiro, dentro de um sistema mais religioso, a Opus Dei, trabalho, obra de Deus, tem como essência ou como carisma justamente fazer o indivíduo vivenciar a sua espiritualidade no contexto em que ele está. Então, se o indivíduo é médico, ele continua a trabalhar nos seus hospitais, nos seus atendimentos. Se ele é um professor, ele continua a ensinar. Se o indivíduo é um pedreiro, ele continua a exercer o seu ofício e assim por diante. A Opus Dei, ela vai colocar os seus membros dentro de um sistema pensênico, religioso, místico, de elevação da própria consciência, dentro, claro, dos preceitos e da visão católica, mas sem retirá-los dos seus contextos particulares, civis e entendido, por vezes, como mundanos. Então, se o indivíduo é, por exemplo, um político, se o indivíduo é um delegado, se o indivíduo é um juiz ou uma juíza, estes continuam as suas atividades. Então, este é um dos diferenciais da Opus Dei e o porquê, também, a Opus Dei, ela vai exercendo uma significativa, embora silenciosa e discreta, influência na sociedade, ao contrário de outras organizações. O hábito, por assim dizer, ou seja, a vestimenta da própria Opus Dei e dos seus integrantes, dos seus numerários, supernumerários, é servir aonde eles já estão. Todas aquelas visões, um tanto quanto mais conspiracionistas, apresentadas no afamado livro de Down Brown, o Código da Vinte, em documentários e em outras publicações, não correspondem, esta é a verdade dos fatos, à realidade. Não se trata de uma seita maligna e maliciosa, mas de uma organização espiritual, católica apostólica romana, portanto, de viés cristão, que tem o seu modus operandi próprio. E agora, vamos entrar nos três principais elementos espirituais, que é o que pode nos aproveitar aqui na nossa visão esotérica. Bem, os três elementos principais de ignição, em primeiro lugar, o trabalho, ou seja, cabe ao próprio indivíduo vivenciar a sua espiritualidade no cotidiano. Cabe ao indivíduo vivenciar a sua espiritualidade aonde ele está inserido, não necessariamente tendo que se retirar para o alto das montanhas, para algum monastério, para alguma caverna, a fim de vivenciar, na solitude da solidão, a sua espiritualidade, no contexto em que está. E isso, do ponto de vista esotérico, também é significativo, porque nos dá a oportunidade de crescermos e de nos iluminarmos a partir do contexto em que estamos. É o primeiro aprendizado com a Opus Dei. O segundo aprendizado é o espírito de oração. Não é nos mundificarmos, ou seja, não é deixarmos com que o espírito da ambição, que o espírito do desregramento, que o espírito simplesmente mais materialista das atividades, dos trabalhos cotidianos, corroam a nossa espiritualidade, mas é de levar a nossa espiritualidade para estes mesmos meios. Este é o segundo ensinamento da Opus Dei, ou seja, vivenciarmos o nosso cotidiano em espírito de oração, de contemplação e de meditação. Este é o grande segundo ensinamento. E, por fim, para explicarmos a questão do silício, que sim, não aprendi a utilizar o silício na Opus Dei. Eu nunca fiz parte da Opus Dei especificamente, muito embora conheça pessoas que tenham integrado a Opus Dei, conheça o espírito da própria Opus Dei e tenha pertencido, particularmente, a organizações semelhantes, irmãs, dentro da própria Igreja Católica, que também utilizam o silício, dentro de um processo que nós vamos chamar de mortificação da carne, ou seja, na medida em que nós concentramos a nossa mente, na medida em que nós concentramos o poder também da própria fisiologia, através das restrições, nós temos a capacidade de estabelecer e desenvolver o maior autocontrole, de desenvolver o poder de concentração e, portanto, de conexão com o espiritual. O silício, ele não machuca. Isto é um ponto importante. Geralmente, nos filmes e etc., vai-se ter a ideia de que o silício é algo que aperta e que esses furos aqui pequenos vão entrar na pele do próprio indivíduo, causando, assim, sangramentos. Isso não existe. Fosse o caso, as minhas roupas brancas, por exemplo, seriam completamente manchadas de sangue. Não existe. O silício, ele é utilizado durante uma, duas horas por dia ou na própria coxa. Ele é uma espécie de liga, né? Que você coloca sobre a coxa ou mesmo na barriga, né? De forma discreta. Não é algo para ficar sendo mostrado. Não é algo que se fique falando à toa até direito. Aqui, o posiciono por ser um canal de estudo sobre esses assuntos. E o silício não machuca, não sangra. Ele causa um profundo incômodo. Agora, por que causar esse incômodo, né? Este incômodo, ele vai servir como elemento de concentração dos pensamentos, de concentração das próprias ideias, fazendo com que a espiritualidade, ou aquilo que é estabelecido como objetivo, se mantenha reluzente, fervilhante, focado na mente do próprio indivíduo. No caso, o trabalho com a própria espiritualidade, ou na linguagem mais da Opus Dei, a santidade. Aqui falamos do ponto de vista esotérico. Então, o silício tem esta particularidade de ser um instrumento de poder de concentração. Verifiquemos que, nas mais diferentes tradições espirituais, mundo afora, ao longo do tempo, diferentes outros instrumentos, ou até semelhantes a estes, vão ser utilizados. Na própria Índia, há instrumentos semelhantes a estes que fazem com que a mente do yogi, aquele que pratica yoga, que busca a iluminação, se mantenha devidamente concentrada. O jejum é uma espécie de manutenção. A concentração da energia sexual é um outro mecanismo. Enfim, existem numerosos mecanismos para a utilização de instrumentos que permitam ao indivíduo a manutenção do poder de concentração. Então, caso você também tenha interesse nestes instrumentos e nesses aspectos, deixe aqui nos comentários e voltaremos a estes assuntos futuramente. Digníssimos irmãos e irmãs, até o nosso vídeo 167. Paz profunda!